Oi, meu nome é Aluco, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E o Eu Indico, talvez você não assista de hoje É sobre a nova série da Netflix Que já teve mais de 3 assinaturas Uma petição pra ela ser cancelada Quando a gente fala mais de 3 É porque a gente não lembra a quantidade de assinatura That story Insaciable Insaciável Acho que é insaciável em inglês Quem manjar de inglês? Comenta aqui nos comentários o que isso significa A série chegou com um trailer muito Foda, sobre uma ex-gordinha Que fica magra e quer vingança com todo mundo Que judiou dela E fala a verdade, quem não gosta De um seriado que tipo assim, a pessoa é humilhada E daí ela volta com vingança Pra se vingar de quem humilhava ela Os humilhados serão exaltados Mas não foi isso que você entregou, né Não dona Netflix Gente, como sempre, nenhuma novidade Eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui A série se ambienta no high school americano Que todo mundo sabe que é uma zona de destruição E caos que os adultos não tem controle Porra nenhuma A série conta a história da Pretty Que é tipo assim E o clichê de sempre A garota popular O estudante de futebol americano Os alunos nerd O estranho E os Maria busca Rabir Que é aquele pessoal que entra na onda dos populares Entendeu? A série conta a história da Pretty Que é uma gordinha que sofre bullying na escola Preconceito Bullying e preconceito é a mesma coisa? Coloca aqui também nos comentários Que eu fiquei com essa dúvida agora E todo mundo da escola Maltrata muito ela E inclusive tem umas cenas assim Muito Pesadas É, é uma cena pesada E a Pretty de saco cheio de todo mundo Resolve tomar uma atitude E você sabe o que ela faz? Ela vai no mercadinho E compra Um doce pra ela De chocolate O mais calórico que tem E aparece um mendigo gato E senta do lado dela Começa a encher o saco dela E daí ele rouba O doce da Pretty Porque a vida é assim, gente A vida é quando ela te derruba Ela te joga no chão Quando você tá Humilhado lá O que ela faz além da Chuta sua barriga A Pretty dá um soco Na cara do mendigo Porque roubou o doce dela Justo, né? Eu também faria isso Se alguém roubasse a minha paçoquinha Acontece que a Pretty Acaba tomando a piora Ela fica internada Durante um bom tempo Porque ela tá com a mandíbula Dela queimada E todo o alimento Que ela recebe É por via de tubos E ela perde muito quilo E fica magra E volta por cima Linda, bonita Sedutora E o melhor de tudo Buscando vingança Em busca dessa vingança Ela acaba encontrando O preparador Na verdade O preparador de Miss Encontra ela E daí ela quer ser Miss Estados Unidos Só que Miss Estados Unidos Tá muito longe Então ela vai ser Miss Bolo de noiva Miss Jesus Um evento que tem lá Na cidadezinha dela E ela meio que busca Vingança Fazendo esse concurso dela E é aí que a Netflix Erra, gente Erra feio Ih, olha Porque a Netflix Depois disso Ela começa a apresentar Tantas coisas pra você Que não termina nada Entendeu? Tipo assim Tem a vingança Da Pretty Contra as pessoas Que maltratou ela Tipo assim Ela não termina Entendeu? Tipo assim Eu não terminei de assistir tudo Eu assisti até uns nove episódios só E depois eu falei assim Cara Sabe sua mãe Quando manda você fazer Várias coisas ao mesmo tempo E quando você se dá conta Você não fez nada E ela briga com você Porque você não fez nada Daquilo Que ela te falou Tem a vingança da Pretty Que ela não termina Até o episódio que eu assisti Tem a amiga da Pretty Que é a sapatona Que você não sabe Se ela é ou não Porque ela Parece que tem um lance Com um japonêsinho lá Esses são os dois principais pontos Que pra mim A série Sabe? Entendeu? Isso começava a ficar chave Porque a série Andou, andou Foi lá na frente Aí voltou lá atrás E andou, andou Trazendo as coisas De lá de trás E caia lá atrás Ela voltava pra pegar E continuava andando E acabava Não entregando nada Pra você E a Pretty Quando ela fica magra Ela muda tanto Ao ponto de todo mundo Que zoava com ela Na escola Não reconhece mais ela Nem ela mesmo Se reconhece Tipo assim Ela começa a fazer As coisas assim Que ela começa a fazer Umas cagadas assim Que você fala Cara, não é possível Que essa menina Tá dominada pela vingança Apesar que a gente gosta De uma coisa vingativa mesmo Mas tem uma cena Muito interessante na série Que é uma outra gordinha Que olha pra ela E fala bem assim Não adianta nada Você ser magra Com corpo de gorda Ou é o contrário Não adianta ser gorda Com corpo de magra Enfim Essa frase aqui Que vai estar aparecendo Na tela A Pereira começa a se tornar Aquelas pessoas Que maltratavam ela Entendeu? Só que ela não Maltrata as outras pessoas Só as pessoas Que pisou no pé dela Uma coisa que eu tava Chipando muito E não aconteceu E esse eu vou dar Um spoiler pra vocês Porque a série Eu não gostei da série Quando eu não gosto das coisas Eu gosto de destruir A expectativa das outras pessoas A Debbie quando ela era gorda Ela tinha uma queda Por esse carinha aqui E esse carinha Eu não vi em nenhum momento Ele maltratar ela Eu se ouvi Eu tava dormindo Né? Porque o seriado Não era grande coisa E daí quando ela fica magra Eu achei Nossa velho Agora os dois vão ficar juntos Mas não Ela não fica Porque quando ela era gordinha Ele não quis nada com ela Mas a gente gosta De ser enganado Gente Né? Vamos falar a verdade A gente gosta de ser enganado E esse foi o vídeo de hoje E esse foi o Eu Indico Talvez você não assista de hoje Talvez ele foi bem superficial Não quis muito me detalhar nele Porque Apesar de tudo É uma boa série Pra se assistir Assim Quando não tem Nada Pra assistir Eu Indico E é isso Eu vou ficando por aqui Me segue em todas as minhas redes sociais Eu crio um novo Instagram Que eu posto só coisas relacionadas A série Que é Sexab9 Arroba Sexab9 Lá no Instagram Então vão lá me seguir Me segue no meu novo canal Novo É o primeiro link Tchau Fui